dezembro frio e neve mas esta não é uma história de natal é uma aventura até a base brasileira de pesquisas científicas na antártica quer saber mais que eu te conto a antártica quase 10% do mundo são 14 milhões de quilômetros quadrados é a maior reserva de água doce do planeta essa região é uma região inóspita de difícil acesso é a coisa mais próxima de vir a outro planeta estando dentro da terra e aqui do lado a gente tem a base russa para trás tem base uruguaia para o outro lado tem a base chinesa o Brasil é um dos 29 países que podem ter base aqui por conta de fazer pesquisas científicas a antártica e nós fazemos parte desse projeto porque pra gente não existem limites para ciência a busca por inovação ultrapassa barreiras mesmo que para isso a gente precise chegar no extremo do planeta nessa nova série a gente vai mostrar como a petrobras atua consciência e inovação mesmo nas condições mais desafiadoras para começar vamos contar um pouco mais do pronta esse projeto que fica na região mais fria da terra essa história começou na base aérea do galeão no rio de janeiro a gente hoje vai aqui no avião hércules da força aérea brasileira daqui até a gente chegar na antártida vai demorar pelo menos mais dois dias tenho sorte né porque eu sou pequena então eu caimo bem né uma viagem de 12 mil quilômetros do rio para pelotas em seguida até pontarenas no chile e de lá para antártica estamos pousando em um continente praticamente intocado várias nações entre elas o brasil fazem parte do tratado antártico mantendo colaboração para o desenvolvimento científico ea manutenção desse patrimônio da humanidade a grande linha de pesquisa que eu desenvolvo é interação oceano atmosfera ou seja eu tento entender como que o oceano e a atmosfera conversam e como que eles modulam o nosso clima na américa do sul a antártica é o ambiente perfeito para cooperação então esse talvez seja o mundo que a gente quer um mundo de cooperação de paz e harmonia e tudo pela ciência e a gente está ajudando a escrever essa história e aí e aí e aí e aí